Música de Abertura Salve, salve galera, aqui é o Guetta, tô de volta aqui no The Crew 2 E galera, antes de mais nada, eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal Do meus brothers aí, que tão gravando o The Crew também É o Zoio Gamer, o Microsoft e o Zanetti, beleza? Se inscreve lá, que o canal dos caras são top Eu tava dando uma explorada aqui no jogo E eu descobri que tem carro de drift aqui nessa bagaça, mano Tô com um pouco de grana ali, tô com 158 mil Ainda vou ganhar mais, com certeza, vou fazer mais algumas corridas Mas eu queria pedir a ajuda de vocês pra me ajudar a escolher um carro de drift pra comprar, mano Se liga só, vou entrar aqui Olha o tanto de carro de drift que tem aqui, ó Tem esse Shelby GT500, tem o Mazda RX-7 Focus RS Dodge Charger RT Tem muito carro aqui, tá organizado aqui por preço, né? Do barato pro mais caro E é o seguinte, eu tô querendo comprar um carro de drift de até pelo menos uns 300 mil Acho que esse valor eu consigo pagar de boa E eu vim aqui por meio desse vídeo pedir pra vocês uma ajuda Pra poder escolher aí o carro que eu vou comprar pra mim, mano Na moral Olha só, esse aqui é 359 mil, então já passou O mais caro que tem aqui, que não passa 300 mil, é a BMW M5 Então olha só, tem uma BMW M5 Tem o Mustang GT Fastback Tem o Nissan 370Z Nismo Tem a Z4, né? BMW do Z4 Tem o Camaro SS Dodge Challenger SRT Tem outro 370Z? Qual que é a diferença? Ah, um é Nismo e o outro é... É o Z34 Tem o Mustang GT Que é o Mustang mais antigo aí, né? Dodge Charger RT Ford Focus, RX-7 E o Shelby GT500, mano Bom, mas aí fica um pouco difícil, né? Se eu só mostrar o carro pra vocês A gente tem que fazer um test drive Então vamos fazer o seguinte Eu vou começar pelo carro mais caro, mano Vou começar pela BMW M5 Vamos pegar ela aqui Vamos fazer um test drive com ela A gente tem, se eu não me engano, um minuto pra andar com o carro, tá ligado? Vocês devem estar reparando alguma coisa esquisita nesse vídeo, não estão, não? Se liga Minha facecam ficou toda embaçada Não sei porquê A meu webcam resolveu gravar a 240p Mas isso não muda nada no vídeo, não Bora, bora Continuar assistindo essa bagaça Vamos ver se eu consigo fazer drift, mano Nossa senhora Já começa a combater no carro do test drive Nossa, que negócio estranho, velho É a primeira vez que eu tô fazendo drift aqui no jogo Então eu não tenho a menor ideia de como é que faz Mas rapidinho eu vou pegar amanhã Calma aí Aham, eu tô pegando a manha, velho Um tanto esquisito, velho Fazer drift com o carro aqui no jogo Deixa eu tentar no controle Já no controle o drift é um pouco mais fácil Mano, deixa eu tentar no controle com ele aqui Velho, no controle pode até ser mais fácil Mas é ridículo jogar no controle quando você tem um G27, né? Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos jogar no volante mesmo Eu tenho que descobrir onde é que é o freio de mão do carro, velho Então tá, vamos de novo com o Mustang aqui Porque não valeu, né? Agora eu configurei o freio de mão pra um botão mais agradável aqui De se apertar, né? Agora sim vai É, bem esquisitinho ele também Não tô achando lá essas coisas de muito bom não Não tô achando lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É, vamos voltar pra pista, né? Porque senão... Difícil segurar na pista. Esses carros são mais pesados, assim. É muito difícil segurar eles dentro da pista, tá ligado? Eles ficam tendendo a sair demais, velho. Ó como é que ele vai pra fora, ó. É... É um carro que parecia ser bom pra drift no começo, mas acabou que... Sei lá, não curti mais tanto, tá ligado? Tipo, ele... Aprendava a ser bom no começo, mas depois ficou estranho. Agora vamos testar aqui um Focus RS. Ué... Tração nas 4 esse daqui? Como é que é? Tração traseiro. Foco zero, hein? Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. É... Mais ou menos, mais ou menos esse aqui. Esse aqui é mais ou menos. Tá, vamos lá. O penúltimo carro, Mazda RX-7. Esse carro tem fama e tem cara de ser bom pra drift. Vamos testar ele. Motorzão Rotary. Diferenciado, né mano? Daquele modelo. Seguro . Seguro . E aí Seguro . Um... Ah... Ah... E aí Ai, se não fosse aqueles carros me atrapalhando ali, velho Poxa, gostei, mano, esse RX-7 aqui, sinistro, velho, sinistrão, sério mesmo Agora vamos testar o último aqui, né, o Shelby GT500 Se eu não me engano é o carro lá que é usado no filme do Desafio em Tóquio lá, né Que ele coloca o motor da Mona Lisa e tal, eu acho que é esse carro, né Só que ele é pretão, será que tem como trocar com o dele aqui? É, não tem não, só se for comprar o carro mesmo que dá pra trocar a cor Mas eu não vou comprar ele agora não, só se vocês quiserem Bora lá testar ele então Motorzão V8 Ih, parece ser daqueles pesados, mano Olha aí como é que ele espalha Acho que eu já disse isso, mas às vezes parece que você não me ouve O que foi, maluco? Ah, deixa pra lá, eu vou continuar falando mesmo Então, você lembra que ao fazer os eventos e tal, você ganha partes pra customizar a aparência dos seus carros? E que você pode equipar elas na casa? Dá até pra comprar partes novas se você quiser É mesmo, né? Sabia não? Que merda Então, mano, testamos aí todos os carros, né, de até 300 mil Que eu acho que dá pra mim comprar, né Eu tenho 158, mas eu acho que eu consigo ganhar os 300 mil pra comprar E, velho, esse foi o resultado, né Vou deixar por conta de vocês pra escolherem esse carro Deixa aí nos comentários, eu vou ler todos os comentários desse vídeo aqui Não garanto que eu vou responder todos porque é muito comentário E quando eu peço pra comentar assim, muita gente comenta Mas você pode ter certeza que eu vou estar aqui No momento da postagem, lendo todos os comentários Vou ver a opinião da galera aí E, mano, o carro que vocês mais falarem aí nos comentários vai ser o carro que eu vou escolher E olha só que da hora, mano Olha os caras aqui, esses caras aqui são online, ó Ó, ó o maluco andando aí, ó Dando uma olhada no GTRzão Muito da hora, velho Bom, mas é isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter deixado o seu like Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo E é nóis, valeu, falou e fui Vejo você no próximo vídeo Que vai estar aparecendo aqui na tela Pra vocês clicarem agora E juntamente com a bolinha de se inscrever no canal Demorou? Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho